Daí, é? Daí, é? Daí, pô, daí? Amanhã, Damião vai lá, rafuma, amanhã. Cadê ele? Faz gol! Ei, ei, ei. Pode arrear ali, Damião. Não arreia aí. Quantos gols já ele, hein, Pajé? Hoje é o dia dele, pô, hoje. Hoje é o dia dele, pô, hoje. O fim já vai cair, ô. Goleiro, bola. Goleiro. Eu tava nem olhando, pássio. A bola aqui, ele ali. Girem, girem, como é que tu vira? Aí, é? No! É! É! E aí